Essa aqui é bem que eu sou o fogo de alem. Eu vou dar mais de praia a parte dela, já é fora de praia. Não estou prânzando a outra, eu fiz uma arma de len, mas não interesse. É muito simples. Se pode pôr em qualquer coisa, ou qualquer coisa. Ela é muito grande. Se fornece, não pode ser apasado. Não pode ser apasado. Você não pode se fornecer, se fornecer, mas não pode ser mais. mas não tem certeza mas é diamantado e pode ter ato beton, gres, faiança, caramida ou seja, é com o vídeo é novo, é um vídeo o superfátil de vídeo é um centímetro, é muito bem e a 150 lei e com alta performante, é com vídeo de ce aia faci o tăiaturi fine asta flexul, daca vrei să tai o bucată de plinta sau aia asta în două nu poți să tine și o tai cu flexul pe când cu aia o pui și o tai uitați